Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente. 21 de setembro, a igreja hoje reza a memória de São Mateus Apóstolo. E é claro, setembro, mês da Bíblia, palavra de Deus, caminhamos em mais uma semana do tempo comum, tempo do aprendizado do Senhor da Catequese, vigésima quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje, minha gente, é o evangelho extremamente vocacional. Jesus vai passando e Jesus faz o chamamento a Mateus. Jesus enxerga Mateus em uma coletoria de impostos. E ali ele faz o seu convite. Vem e segue-me. O relato bíblico vai dizer que Mateus deixa tudo e segue Jesus. E é importante esse deixar tudo. Ele não pensa duas vezes. A palavra de Deus, ela tem essa força mesmo. Ela tem esse poder de tocar tanto o nosso coração que tudo é negociável. Mas o convite é inegociável. Por isso, vale a pena deixar tudo para trás para seguir essa mensagem e esse convite divino. É claro que muitos não entendem, como por exemplo, nesse evangelho que vai relatar para todos nós. Muitos dos outros cobradores de impostos vão perguntar, por que Jesus está com os cobradores, com os pecadores? Ora, minha gente, essa é a missão de Deus. Deus está com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Deus está sempre com os pecadores. Ele não perde nenhuma oportunidade para lançar a sua palavra, para converter o coração das pessoas. A sorte aqui, portanto, foi lançada. Desça sobre todos vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.